O objetivo do exame físico intrabucal é a colheita de sinais que, juntamente com os sintomas, fazem parte do quadro clínico. Este exame deve seguir uma sequência para que todas as estruturas anatômicas possam ser observadas. Inicia-se o exame pela inspeção de lábios, observando-se coloração, textura e formato anatômico. Em seguida, devemos observar áreas que possam ter alterações, tanto em dimensão como em coloração também. Essas colorações dizem respeito a alterações que possam estar presentes por doenças locais e ou doenças sistêmicas. A sequência é a observação da mucosa labial interna, superior e inferior. Todas as estruturas deverão ser inspecionadas e palpadas. A palpação da mucosa labial deverá ser feita através de uma palpação bidigital, para que a estrutura anatômica possa ser colocada entre os dígitos. Segue-se a sequência para a mucosa jugal, de ambos os lados, não esquecendo de secar as estruturas com uma gase, para que a saliva não atrapalhe esta visualização. Após a inspeção de mucosa jugal, devemos seguir para a inspeção de regiões de fundo de sulco, tanto superior como inferior. A sequência a seguir é a região de palato duro, inspecionando e palpando todas as regiões. Pede-se para o paciente abrir mais a boca, com uma espátula de madeira. Abaixamos a região dorsal da língua, para que a tonsila palatina e o véu palatino possam ser observados. Observar dorso de língua, borda lateral, através do tracionamento, com uma gase e uma espátula de madeira, para que a porção posterior da borda lingual possa ser observada. Solicita-se ao paciente para que levante a língua para observar a região de assoalho bucal, de ambos os lados, e termina-se o exame na observação das estruturas dentais. Seguindo-se esta sequência, todas as estruturas poderão ser visualizadas. Muito obrigada.